Minha rapaziada Me lembro de uma caçada aí de lambu Uma parceira aí, ó Hoje a gente trouxe a A bate-bocha aí Gravamos um vídeo com ela Tava sumido aí do canal, rapaziada Vamos desculpando aí a demora Tava no serviço aí mais Marro véi Fiquei sem tempo de vir gravar uns vídeos Aí hoje é final de semana Dá pra nós vir Graças a Deus hoje Dá pra nós vir ver se gravam um vídeozinho aí E ver se nós pegamos umas lambuzinhas Parceiro rico A depressão aí E hoje eu vim com a de fogo Tamo descendo e chamando os lambu ali É isso aí Cuida Já deixa aquele like pra nós Vou dar o canal aí Se inscreva Se não for inscrito E ativa o sininho aí, rapaziada Batei uns dois mil inscritos aí, né? Graças a Deus Primeiramente E segundamente aí é você, rapaziada Ele tá sempre acompanhando o canal É isso aí, menino Vou pausar o vídeo aqui E depois nós voltamos aí Ver o que vai dar, rapaziada Cuida, menino Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cuida, cuida Eu tô gostando do vídeo, rapaziada E a fortalece aí com aquele like Se inscreve se não for inscrito E ativa o sininho aí Pra não perder nenhum conteúdo, rapaziada Tava com saudade de portar as caçadinhas pra vocês Me desculpa aí Demora Mas já tamo de volta aí Se Deus quiser Cuida, menino Cuida Rapaziada É, rapaziada A caçada tá meio fraca hoje, viu Tô subindo aqui Tô sozinho aí, ó Subindo aqui no jeito da moto lá em cima Tá longe ainda que só O parceiro aí, Zé Pernet, tá lá pra cima Ele não desceu Acho que Viu que tá ruim pra cá, Salambu Acho que é por isso que ele não veio mais pra cá Não, já tá lá embaixo, né, porteira Olha, esse lugar já tá aqui Tudo certinho Arrachamos, rapaziada Ali respondeu um Mas A gente não veio, não Respondeu os dois Ela foi mil mais Mas eles não tão vindo, não, rapaziada Acredito que Por causa que Não choveu mais Só serenou Sereninho Bem fraquinho Fininho É por isso que Tão já tá ruim pra matar, né E os bichos também Tá difícil Responder Acabando um bocado Pra poder responder um Às vezes também Eles podem tá com Com bichinho novo, né O parceiro aí Zé Pernet falou que Os bichos tão aí Recalado assim É porque tão com Tão com um bicho novo Filhote novo Nós estamos subindo aqui devagarzinho Vou botar a caixinha aqui Pra chamar de novo Quando chegar aqui em cima Até agora Só deu um juriti, rapaziada Não deu pra Chumar mais nenhum abate, não, né Mas não viu Chamei lambu ali embaixo Aqui em cima O bicho respondeu E eu doido pra eu desvir Pra acabar Cava aí Pra vocês Mas não vinha, não Subindo aqui devagarzinho Chegar ali Quem sabe Acabando Agora que é oito e meia É cedo, rapaz Nós chegamos aqui Cinco e pouco É cedo demais Vocês viram Que tá ventando também A hora que dá Cada ventaninha Tava paradinho, rapaz Quando nós chegou Bem quietinho de vento Agora começou Vocês viram Doido de novo É isso aí O que vale Tá no mato, né Rapaziada O que vale é a caçada Rapaziada Essas pegadinhas de juriti Pouco Deixa nada aqui O que importa é a caçada Rapaziada Deixa aquele like, rapaziada O Youtube Entender aí Que vocês estão gostando Do conteúdo Entregar pra mais pessoas Que gostem também, né Se inscreva aí No canal Que eu possa crescer Aí mais Se Deus quiser É isso aí, menino Hoje nós vamos ver Com a batruxa, né Bora pro Covid Bora pra caçada Vamos ver o que aqui vai render Não sei se o parceiro Vai querer ir embora agora Se tá ruim pra nós caçar Pra vocês verem Que eu não tô mentindo, né Ó a ventaninha Tava bem paradinho Aí vocês sabem aí, rapaz A galera que caça aí Sabe que Mãe tá ventando Com a barriga pro mato Caçar, meu filho É ruim pra tudo É pescar É matar rolinha Lambur Seja o que for Caçar A ventaninha Não dá certo não Vou descansar aqui Devagarzinho Ver se eu vejo ele Se ele Dizer subir pra casa, né Vamos subir Vamos finalizar o vídeo Só com a juridinha Pelo menos Garantir meu freito, né Não Cuida, menino Isso aí Acompanha nós, rapaziada Rapaziada Estamos finalizando o vídeo Por aqui Olha, a caçada de hoje Tá meia rindo Tá ventando demais Demais mesmo Aí, ó Pra você dizer que eu tô mentindo Os pés de pau Como é que tá É rente, menino Vamos aqui pra fazer Um lanche aí Que o parceiro trouxe Cafézinho Hoje eu não trouxe nada Só água, rapaziada O parceiro salvou nós Com a bolacha Olha, olha 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 Ele matou uma juridinha Barrinha lá Onde eu acho que é uma juridinha Aí, rapaziada Deu pra eu Filmar pra vocês aí Tu matou aonde, você viu? Naquele tiro, lá em cima Você viu a que eu vi ali Que o meu filho Ela me deixou a tirar Chamei Eu só chamei duas vezes No coelha Pegou isso Tem, pô Chegou em cima Digo, peraí Digo, que matou o lambuzinho O lambuzinho tá revindo Eu passei a juridinha Não queria atirar não Mas Eu já vi que ia ser vim Pro lambuzinho Que eu chamei Chamei o bicho No velho lá em cima Digo, rapaz Vou lascar as juridinhas Esse é o jeito Atirei Garante-me o frito ainda Isso aí, rapaziada Tá aí a espingadinha Usada Na caçada de hoje A bate-bucha aí Do parceiro Tamo com ela aí Fazendo uns vidinhos Se Deus quiser Agora, rapaziada Vamos vir quando der Uma churrada boa É que nós vai vir Se Deus quiser Aí o cabelo vem Mais tranquilo Pra matar os lambuzinhos Isso aí, menino Vamos ficando por aqui A caçada hoje foi fraca Mas a gente rendeu frito Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de hoje Gostou Já sabe, né, rapaziada Dá aquela força aí Pro canal É isso aí, menino Cuida Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto E até a próxima Agora vamos Dar um cafezinho Pra nós subir pra casa Rapaziada Que tá ruim Cuida Tchau 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 Tchau